Would you like to go for a restaurant? Let's go to the restaurant with me. Would you like to eat some breakfast with me at the restaurant? At the restaurant, to the restaurant, with the restaurant. Nós vamos hoje ver o menu e nós vamos para Amy's restaurant, que é o restaurant da Amy. Se fosse Donna, Donna's restaurant. Se fosse Batcher, Batcher's restaurant. E de quem for, Grazielas, esse S de Habib's, Bob's McDonald's, é o dono da coisa. Então, aqui nós temos um American menu, repeat, sandwiches, hamburger, cheeseburger, hot dog. Cuidado que sausages não é salsicha, é linguiça, então hot dog é a salsicha, ok? Cheese, roast beef, depois do roast beef, que é aquela carne fininha, chicken. Olha esse TX aí, hein? Chicken, para não falar chicken. Cuidado que kitchen é cozinha, kit, lembra de kitchenette, que é pequenininha, kitchen. E essa é chicken, alright? Tuna fish é o atum. Você tira o A e põe aqui na frente que vai virar atum. Você tira o A do atum e joga no fim que vai virar tuna. Tuna fish é o atum. Lettuce and tomatoes, 20 cents extra. That's 20 cents extra, you receive lettuce, que é o alface. Lettuce and tomatoes. Ah, quero falar lettuce, pode falar, mas é melhor R, no E, T, T, R, E, no som de americano. Sides orders são os que vêm ao lado, os acompanhamentos, ok? French fries, que são as quadradinhas, né? French fries são as fritas, só fries também pode ser, não são francesas. And mixed salad, mixed salad. Essa salad normalmente é chamada de ranch salad, salada do rancho. Eles gostam muito do Caesar salad, que é com chicken, e aquele molho blue cheese, que é um molho mais forte, com queijo parmesão, ok? Seguimos agora para beverages. Você não vai ver no menu nunca escrito drinks, sempre beverages, ok? Repeat, Coke and 7-Up. 7-Up is like soda limonada, ok? They love 7-Up. Já apareceu aqui no Brasil uma época. É a mesma coisa que Mountain Dew, também é uma marca deles para soda limonada. É bem gostoso, mas não tem animais no Brasil, ok? Então, tem Coke e eles servem Small or Large. E aí, eles tomam, né? Milk na refeição, né? Cold milk, leite frio. Coffee or Tea. E aí, tem o Tea, tem o Iced Tea, porque só o Tea é chá quente. E Iced Tea, que é o gelado, ok? Por último, Desserts. Cuidado que não é Desert. Desert é deserto, viu? Não vai dar bala fora. Dessert. Então, nós temos Pie, que é a torta, escreve P, fala Pie, Cake and Ice Cream. Agora, você vai chegar para mim e eu sou a garçonete. What would you like to order? What would you like to order? Ou, are you ready to order now? Tá pronto para ordenar? I would like to order. Ou, I would like a Coke. I would like a Coffee. I would like a Pie. Cake. I would like a Cake. Ice Cream. I would like an Ice Cream. Começa com I, então é an, né? Agora vai. Hamburger. I would like a Hamburger. Cheeseburger. I would like a Cheeseburger. Hot Dog. Cheese. Rose Beef. Tuna Fish. French Fries. I would like, como tá no plural? French Fries. I would like French Fries. Não precisa A. Uma Batatas Fritas. Ok? Não precisa do A. E o próximo? Mixed Salad. Uma. I would like a Mixed Salad. Esse I would like, eu gostaria, vai virar A'd. I'd like. I'd like A. Se você chegar no restaurante falando I want, você vai tomar uma cuspida na prática que você não vai nem saber. Eles odeiam galera que pede I'd like. Ok? Ok? Queridos, você tem que fazer, escolher três coisas que você quer comer desse menu, escrever aqui embaixo pra mim, autolicar como se estivesse lá pedindo e eu vou corrigir pra você, ok? Chama seus brothers aí que estão pra fazer trip, pra não passar fome, pra eles deram uma olhadinha nessa aula antes de viajar, ok? Thank you very much. Bye, bye. Bye.